Eu já transei num Planalto. É, mas em movimento tu já transou? 43, 44, se for trans. Tá, mas e qual era a viagem? Tu transou por quantos quilômetros? Alegreia de Porto Alegre. Era tu e o Capone e o Bilica. Não. Tu, Capone e o Bilica. Na 44. No trovão azul. Na 36. Pissão azul. O programa do Nário Futebol dá pra fazer essas coisas. Dá, dá pra falar desses trouxas. Não, mas o Cu no Inter não sobe, né? No Inter. Mas não dá pra falar. Lá no alojamento. É que o ônibus é na madrugada, né? Na madruga, né? Na madruga, na madruga. Parece que tá tudo normal. Saiu de um alegrete combinado? Não, não. Carinho, carinho. Com a pessoa que eu tava, enfim. Ah, tá. Tá, uma namorada. Fez amor, fez amor. Então tu não conheceu uma pessoa no ônibus e transou com ela? Também. Já aconteceu. Já aconteceu. Aí no banheiro. No banheiro. Que é bem apertadinho, né? Banheiro é o banheiro, né? Tem alguma coisa que nunca funciona em ônibus, né? Sempre tem, né? Ah, tem geladeira. A geladeira tá desligada. Não, mas banheiro funciona. Banheiro de ônibus tem que cuidar. A descarga do banheiro tem que cuidar pra não botar a mão. Não. E o outro, o cara com o saco grande, tu tá sentado no vaso ali, fudendo a mulher por cima se o saco é grande, e ela aperta o... Aquele. Tu arranca o saco fora. É tipo uma guilhotina. Já pensou? Tu nunca mais vai fazer isso agora. Tu tá... Aquele, sabe? Arranca o saco do cara. O Douglas não pode fazer isso. Ah, outra dica. Quem nunca conheceu o Douglas, nunca cheira a baqueta do violino dele. É o mesmo cheiro do fio da descarga de caixa acoplada. Bota no cu a baqueta. De posto de gasolina. Até amanhã. Música